5 Países Fictícios Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje estou apresentando 5 Países Fictícios Espero que gostem Fui! Durante a guerra civil grega entre comunistas e monarquistas o PNG, Partido Nacional grego, atacaram tantos comunistas e tantos monarquistas em 1947 os nacionalistas gregos ganharam dos comunistas e monarquistas instaurando uma ditadura militar em 1950 os militares gregos invadiram a Albânia sem contrair resistência durante uma reunião do parlamento grego é discutido sobre a invasão a Yugoslávia, mas a União Soviética intervém no plano grego, dizendo que caso a Grécia invadisse realmente a Yugoslávia, eles iriam intervir então a Grécia envia o ultimato a Yugoslávia exigindo todo o seu território, a Yugoslávia com medo é claro, aceita logo mais tarde os militares gregos se desfilam em Belgrado em 1989 a Grécia invade a Romênia, Léutica e Hungria travando terrível as batalhas como a Batalha de Bucarest e a Batalha de Budapeste mas no fim a Grécia a anexa os territórios em 1992 a Grécia invade territórios ucranianos e em junho do mesmo ano a Grécia anexa a Moldávia se encontrarem em existência atualmente é a maior potência militar e econômica do mundo, tendo rivalidade com a Rússia dos Estados Unidos da América a origem dessa grande união de quase toda a América do Sul espanhola vem do início da independência de todas as nações sul-americanas ao invés de se separarem diversas nações em constante conflito as colônias resolveram se unir após um tempo para combater os espanhóis no início foi muito caótico muitas revoluções aconteceram dentro do império que foi coroado Gervásio I seu reino durou de 1816 até 1857 logo antes de começar a grande guerra sul-americana que durou de 1860 até 1871 o conflito foi o império del rei contra o império do Brasil a guerra durou 11 anos e causou muitos danos a economia do império porém após tantos conflitos as duas nações resolveram entrar em um acordo dividindo partes de um território onde é o Paraguai as consequências da guerra foi um aumento de revoltas republicanas na região da Argentina que aumentaram ano após ano resultando em 1882 a revolução republicana argentina o que causou a morte do império dois anos depois em 1939 com a invasão alemã da Polônia o grupo monarquista planejava o ressurgimento da Polônia Lituânia até que em 1944 começou a revolta da Polônia com isso foi formado os Estados Socialistas da Polônia e esse governo comunista foi de até 1971 quando foi formado o Reino da Polônia em 1991 com o fim da União Soviética a Polônia anexou a região da Lituânia e parte da Ucrânia e assim foi formado os Estados Unidos da Grande Polônia com a monarquia federalista e aliada da Turquia, Portugal e Áustria pois são inimigos da OTAN e formaram sua aliança chamada de OCM Organização Confederativa Nacional em 1823 James Moreau presidente dos Estados Unidos da América propõe a criação da doutrina Moreau que iniciava o processo imperialista na América buscando assumir o controle no lado ocidental do mundo a ideia dava pequenos passos para o total sucesso em 1825 é iniciada a União Política e Militar com o Brasil a nação mais poderosa do sul americano em 1829 a União torna-se mais próxima e é assinado o termo em que une os Estados Unidos ao Brasil tornando-se um único país em que ocorre a oblição da escritão e a criação do novo nome do país decidido por Panamericana ou seja, a União das Américas com a União promovida o processo expansionista toma forma e começa a agir o Brasil coloca pressão no sul recebendo forte industrialização do norte ganhando diversas guerras e tomando diversos territórios latino-americanos mais acima os Estados Unidos começam a invadir o México que cede seus territórios sem muita resistência com um exército mal formado e ainda fraco as guerras expansionistas cessam por alguns anos devido ao rápido crescimento do país os Estados Unidos chegam ao Panamá finalmente conectando por terra os territórios iniciando o Zenit com maior império desde o Romano nos anos 1914 inicia-se a Primeira Guerra Mundial e nesse período é firmado o alcance internacional da influência Panamericana consumando-se assim o país mais próximo e influente do planeta no ano de 2002 para comemorar o título da Copa do Mundo do Brasil os Estados Brasileiros resolveram fazer um campeonato de futebol entre os Estados valendo a República Brasileira o campeonato foi a Holanda até que chegou a final São Paulo versus Minas Gerais onde Minas Gerais acabou perdendo por 7 a 1 assim fazendo São Paulo o dono do Brasil mas alguns anos se passaram exatamente 25 anos Minas Gerais agora chamada de São Paulo Gerais pediu uma revanche a São Paulo pelo Brasil inteiro São Paulo aceitou então eles foram se enfrentar com uma partida de futebol Minas Gerais ganhou por 4 a 3 de virada assim formando a República Mino Brasileira oh Minas Gerais tua terra é tão altaneira o teu céu do mais puro anil és bonita oh terra mineira esperança do nosso Brasil tens a lua mais prateada clareando o nosso terror és formosa oh terra encantada és orgulho da nossa nação oh Minas Gerais e aí e aí